Oiê! Passando aqui pelo viaduto, me deparei com essa lua linda! Então, resolvi filmar pra você. Olha como Deus é maravilhoso! Olha que lua encantadora! Tá parecendo sol! Lindo! O meu celular não é uma câmera muito boa, mas... Dá pra fazer a filmagem à noite. E ainda dá pra ver a estátua do Padre Cícero. Tchau, tchau!